Para entender como que funciona a República, eu vim aqui na República Bola Fora e agora vou conversar com o Gabriel. Gabriel não, né? Joia, né? Exatamente. Como que funciona esse lance dos apelidos? Ah, na faculdade, quando você entra, todo mundo ganha um apelido dentro da sua sala de aula para poder ser reconhecido entre todo mundo, sabe? Na faculdade funciona geralmente assim. Como que funcionam as regras da República? Bom, as regras, como a gente está convivendo em conjunto, né? É importante ter regras. Então, aqui, todo domingo é o domingo de limpeza. Então, junta quatro, cinco meninos, a gente joga água, limpa tudo. A gente tem uma planilhazinha de louça para tirar lixo, para varrer, para tentar manter sempre organizado, né? Porque ficar com a casa tudo suja também, ninguém merece. E funciona? É, funcionar, funcionar a gente tenta, né? Mas é aquele negócio, é cada um com seus compromissos. Tem domingo que não dá, mas a gente vai tentando se ajeitar, isso que é o mais importante. E agora, na sala, para conversar com o Vitor Goiás, melhor dizendo, né? Vitor, como que é o lado bom de morar numa república? Cara, o lado bom é que a gente cria muito vínculo com quem mora aqui. Então, a gente cria uma nova família de verdade mesmo. A gente está sempre junto, a gente sempre faz tudo junto. Eu, por exemplo, me machuquei e os moleques foram quem mais me ajudaram, assim, nessa fase. Eu fiquei 22 dias parado e eles me apoiaram, sempre me ajudando. Então, é uma nova família e são grandes amigos que, com certeza, eu vou levar para a vida inteira. Com certeza, além da companhia, tem apoio também. Exatamente, exatamente. E o lado ruim? Cara, o lado ruim, primeiro, que a gente é um pouco bagunceiro. E, às vezes, a gente troca umas farpas. Eu acho que é normal quando a gente mora muito tempo junto e quando a gente tem certa intimidade. Mas, fora isso, eu acho que não tem nada de ruim, assim, não. E como que funciona essa parede aqui, ó? Toda cheia de escrito, o que é isso? Todo mundo que vem aqui em casa, a gente pede para deixar uma assinatura. Para a gente lembrar da pessoa e algo que aconteceu quando a pessoa estava aqui. A gente sempre... é uma parede de lembranças, praticamente. É importante porque a gente precisa da nossa caixinha da república, né? Então, assim, a gente faz o levantamento dessas festas. Com o dinheiro, a gente faz algumas reformas, algumas compras. Por exemplo, a geladeira foi comprada com esse dinheiro das festas. Reformas de pintura, entre outras coisas, é tudo feito com essa caixinha das festas. Além de ser o aproveitamento, né? A integração da faculdade inteira. Curte e ganha dinheiro. Curte e ganha dinheiro. É difícil, né? É difícil. E eu vi um mascote aqui. Como que chama e qual que é a história? É... ela chama Hebe Camargo. Ela é a nossa cachorrinha. A gente resolveu adotar ela. A gente viu que ela tinha sido abandonada. E a gente resolveu adotar ela. A gente ficou meio relutante no começo, com medo se a gente ia conseguir criar um bichinho de estimação. Mas assim que ela entrou na nossa vida, a gente se apaixonou. E está até hoje. A gente é louco por essa cachorra. A gente faz tudo por ela. Então, ela foi a mulher que faltava nessa casa, né? E agora sim, se fosse para escolher entre morar em república e morar sozinho, o que você preferiria e por quê? Eu sempre moro em república, porque a república é uma nova família que você ganha. E viver com seus amigos é muito mais legal do que você morar sozinho. A gente entra na faculdade sem saber muito o que esperar, sem saber o que vai acontecer. A gente entra meio perdido mesmo. E quando a gente cria vínculos e cria amizades assim, e começa a morar com as pessoas certas, eu acho que a gente, o crescimento é muito maior. Morar na república está sempre conversando. A gente ganha novos irmãos, irmão que a gente fala, irmão de outras mães. A gente ganha outras mães também, outros pais. Então, é bem legal. Eu aconselho todo mundo que entrar na faculdade e vir morar numa república. Eu aconselho todo mundo que entrar na faculdade e vir morar na faculdade e vir morar na faculdade e vir morar na faculdade.